E aí galera, vamos ver aqui da HC Ficina Mecânica Oi pessoal, a gente tá aqui com esse Palio Palio Way O carro tá com o seguinte defeito Tá com aquele defeitozinho Intermitente Que ora funciona, ora para de funcionar Ora volta a funcionar de novo Então Por nossa sorte O carro parou de funcionar de vez E aí O cliente tava rodando com o carro Ele trouxe pra cá no guincho E demos a partida aqui O carro não funcionou Então Colocamos o scanner Pra ver o que tá acontecendo De cara Temos aqui algumas avarias Bobina B, bobina A Abaixo do limite Sensor de posição do vira-braking Isso aqui pessoal, porque o conector Do sensor de rotação Tava desconectado Aqui vem injetor 2, injetor 1, injetor 3 Injetor 4 Tudo Abaixo do limite Então A gente fez alguns testes aqui E O que foi aconteceu Ele tem o pulso negativo Na bobina Porém O fio do meio Que é pra ter alimentação Vou enfiar aqui Luz verde Significa terra E quando liga a chave Liga o carro lá Era pra ter 12 volts Então Não acende Tá vendo aí Nada Então pessoal É aquela situação Deu defeito Os 4 bicos E bobina Falta de alimentação A gente vai ver aqui O que é que tá ocasionando Se é algum fusível Se é algum relé Que tá com problemas E aí A gente vai Olhar o esquema elétrico Aqui agora Pra tentar encontrar Onde é que fica Essa alimentação Linha 30 De cada frente Dos injetores E bobina Se não tem alimentação É claro que Não vai funcionar Nunca na vida Então aqui a gente Abriu o esquema elétrico E aqui Vamos Seguindo O raciocínio Aqui Relé principal Que vai Ligar aqui O fusível F11 F17 E F22 Vindo pra cá Galerinha Aqui é o seguinte Relé Ou relé o que Alimentação da bobina Fusível F22 Que é esse aqui Que é esse que vem daqui Pra ver F22 Fusível de 20 amperes Ótimo Vamos descer um pouquinho aqui É Pra ver os injetores Só pra confirmar Aqui ó Os 4 injetores Fusível F22 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 E F22 Então Alimentação Dos fusíveis E bobina Vem Desse fusível Zinho Aqui ó Seguindo aqui A tampa Fusível F22 F22 É esse aqui ó Colocando assim Então Ele vai ser Esse aqui De cara Já dá pra ver Que ele tá Tudo amassadinho Já né Então Vamos tirar ele Pra ver Vamos tirar ele pra ver Como é que tá A situação do bonito Olha Olha pra que Que coisa boa Gambiarra Nível Master Fusível Zinho Queimado Cara Pegou Aramezinho De cobre E enrolou aqui Ó Só O ouro Aqui tá ligado Aqui é ver Maria Reforçou o fusível Aqui pra uns 200 amperes Só nessa brincadeira E aqui dentro Dá pra ver Que o conector Ali do Do fusível Parece que tá Meio afastado Tá meio Queimadinho Por que Por causa Do mau contato Então A gente vai Encaixar de novo Aqui Só pra vocês Verem né Encaixar de novo Aqui Deixar Bem Encaixadinho E aqui Agora Deixa eu tentar Enroscar ele aqui Ligar aqui A ignição Ó Fusível Dando mau contato Peguei Tô mexendo o fusível Aqui ó Dando mau contato A gente pula de novo Volta a funcionar Então Problema aqui No fusível F22 De alimentação Pronto pessoal E aqui o carro Já Funcionou Vamos mudar A partir Decar o carro Aqui Dar a partir De novo E Resolvido O problema Que agora É só Apagar Memória De avarias Pra poder Apagar A lampadazinha Ali do Injeção A gente tem uma injeção E resolvido o problema Fusível Zinho Tô no mau contato Fizemos a substituição Por outro Aqui dentro E agora Tchau Obrigado Problema resolvido Tchau Tchau Tchau